O problema dessa alta demanda, segundo a coordenadora da Central Municipal Geral do SUS, Alduína Monteiro, é a falta de planejamento para receber essas pessoas, o que reflete inclusive na qualidade do serviço oferecido aos terezinenses. Segundo ela, o número de pessoas da capital que receberam atendimento através do SUS foi de 42.964 pessoas. Ou seja, o planejamento financeiro da saúde do município teve como base essa demanda. Quando outros pacientes procuram um serviço e essa procura se dá de forma espontânea, de forma da vontade do usuário e não de uma referência entre gestores, entre secretários municipais de saúde, entre uma equipe técnica que faça essa gestão, o que se dá é que você termina prestando um atendimento não da qualidade que o seu serviço pode ofertar pela grande procura sem planejamento. Os pacientes de outros municípios e estados que vieram para a capital este ano até o mês de outubro custaram aos cofres da Prefeitura Municipal de Teresina a quantia de R$ 37.334.165. Para os maranhenses que utilizaram os serviços do SUS na capital, foram destinados mais de R$ 7 milhões. O Maranhão lidera o ranking dos estados que mais procuram atendimentos na capital, seguido do Pará, Ceará e Tocantins. Essas pactuações já são normatizadas pelo Ministério da Saúde e Terezina já conversa, o estado do Piauí na verdade já conversa com o estado do Maranhão já há algum tempo em relação a essa pactuação. Tem uma pactuação significativa no atendimento de pacientes de urgência e temos também uma pactuação com alguns municípios para o atendimento em oncologia. O problema é que a procura é bem maior do que o que está referenciado na pactuação. Geralmente é feito em cima de uma série histórica. Aquilo que você vem gastando ao longo de algum tempo, se faz um encontro de contas e é retirado do município, da origem do usuário, onde ele reside, para o teto de quem atendeu, no caso, determinado município do Maranhão para Terezina.